Vamos lá. A minha ideia é falar um pouco como contribuir com o desenvolvimento do CORE. E eu vou fazer isso intercalando um pouco, apresentar como o desenvolvimento do WordPress está organizado e como vocês podem contribuir com ele, e também contar algumas histórias das minhas experiências de contribuição para inspirar, dar ideias, enfim, ilustrar caminhos. Eu trabalho com desenvolvimento de software já faz um tempo, com o WordPress, acho que desde 2009. Trabalho no HackLab, que é uma empresa que eu comecei com o pessoal em 2009 também, com foco em desenvolvimento de software livre. Hoje em dia, meu trabalho é liderar a equipe de desenvolvimento do Catraca Livre, que é uma instalação de WordPress relativamente grande. E grande parte das minhas contribuições para o CORE tem a ver com o meu trabalho no Catraca Livre. Uma boa parte delas são relacionadas com melhorias de performance nos post types do tipo hierárquico. Tem algumas coisas que dá para melhorar nisso. A gente esbarrou em alguns problemas no Catraca Livre e a gente contribuiu de volta para o CORE do WordPress. Hoje em dia, eu também estou fazendo mestrado aqui na UFRJ e o objeto do meu mestrado é justamente o WordPress. Estou olhando como está organizado o desenvolvimento do WordPress e como que é essa comunidade de desenvolvedores do WordPress. Então, essa palestra me interessa por vários ângulos. E parte do que eu vou apresentar também tem a ver com o que eu estou fazendo de pesquisa no mestrado. Além de contribuir, eventualmente, com o CORE do WordPress, eu faço parte do projeto do WPKli. Quem já ouviu falar do WPKli? Uma galerinha. Quem usa o WPKli? Só seres em estaterrados. O WPKli, para quem não conhece, é uma interface na linha de comando para o WordPress. É voltado principalmente para desenvolvedor, administrador, mas acho que para designers também auxilia. Com o WPKli, só para falar rapidamente o que dá para fazer, e se eu tivesse uma máquina Linux, eu mostrava como é que faz. Você pode rodar um comando do tipo WPUpdatePlugin-all. E aí ele vai e atualiza para você todos os seus plugins. WPKoreUpdate, ele atualiza o WordPress para você. Se você trabalha com desenvolvimento em uma máquina local, e aí tem uma máquina de produção, e você quer puxar, por exemplo, o banco de dados da produção para o local, tem a questão de como lidar com as URLs, que o WordPress guarda isso no banco de dados. Tem o WP Search Replace, que substitui isso para você. Você quer, sei lá, um exemplo que eu acho que talvez seja útil para designers, você quer testar um layout, você está com uma instalação de WordPress que está limpa, você quer criar vários posts para popular a página de listagem de posts, WP Post Generate, menos menos count, passa o número que você quiser, ele gera tantos posts que você quiser com conteúdo falso do Lauren Y, para, enfim, para você poder testar o layout. Isso só fecha parênteses, o WPKoreUp me empolga bastante, é um projeto que eu acho muito legal, e recomendo muito para quem trabalhar com desenvolvimento em WordPress, dar uma olhada que eu acho que pode ajudar bastante no dia a dia. Fora isso, eu também tenho um interesse grande com a questão do software livre. Eu gosto sempre de lembrar, a gente já comentou aqui em outras palestras, que o WordPress é software livre. Para mim, de alguma maneira, investir energia e contribuir com o software livre, eu acredito que seja uma maneira de construir uma sociedade mais justa, e isso é uma das coisas que me empolga e me motiva a estar aqui. Eu acho que tem... eu queria começar... Tem vários jeitos de contribuir com o WordPress. E aqui, ao longo do dia, a gente falou de a maior parte deles. Eu acho que talvez o jeito mais fácil para a gente que está aqui no Brasil de contribuir com o WordPress seja ajudar a construir os WordCamps. Nunca é demais lembrar que o WordCamp é feito por voluntários e sempre estão precisando de ajuda. E ajuda é sempre bem-vinda. Tradução é uma outra maneira boa de ajudar daqui do Brasil com o WordPress. Tem vários outros jeitos. Eu acho que para quem estiver interessado em contribuir com o WordPress de uma maneira geral, dá uma olhada no makewordpress.org. É a porta de entrada para contribuir com o WordPress. Se você entrar nesse site agora, tem uma homepage. A gente pode até entrar nele agora, se a internet funcionou. Aham, está aqui. A internet funcionou. Aqui embaixo, tem vários grupos. Várias áreas que você pode contribuir com o WordPress. Então, o Polyglots é a galera que trabalha com internacionalização. Menos a tradução específica e mais a estrutura de tradução. Então, estou interessado em ajudar o suporte de tradução do WordPress. Suporte a galera que tem tesão por ajudar as outras pessoas. Tem muito a ver com a palestra da Karen e da Erika mais cedo. Documentação, temas, comunidade, plugin. E tem aqui o Core, que é o meu foco da palestra hoje. A minha ideia é falar principalmente de como contribuir com o Core do WordPress. Por ser desenvolvedor, acho que o recorte vai ser principalmente como contribuir com o desenvolvimento. Mas, para quem é designer e quiser contribuir com o CSS, JavaScript, interface de usuário, os passos são muito parecidos. Beleza. Eu queria começar com essa frase. Essa é uma das primeiras frases, se não for a primeira, da página sobre o WordPress. O que é o WordPress? O WordPress vai falar sobre ele mesmo. Tudo o que vocês veem aqui, da documentação ao código, foi criado pela e para a comunidade. O WordPress é um projeto de software livre. O que quer dizer que tem centenas de pessoas, de todo o mundo, trabalhando nele. E essa frase me interessa por vários aspectos. Primeiro que o WordPress, sendo software livre, sendo construído por pessoas de várias partes do mundo, eu acho que a gente tem que começar a construir uma postura de não só usar o WordPress, mas também contribuir com o WordPress. Porque se ninguém contribui com o WordPress, o WordPress não é construído e aí não tem o WordPress para a gente usar. E a segunda perspectiva que me interessa aqui, e aí o destaque all over the world é meu, de todo mundo, ou espalhado por todo mundo, pelo mundo todo, tem a ver com o meu mestrado. Eu quero olhar aonde estão essas pessoas. All over the world, aonde? Materialmente, aonde estão localizadas essas pessoas? E aí eu comecei a minerar dados do repositório de código do WordPress. Os dados que eu tenho são de abril de 2014, então estão um pouco desatualizados. Peguei o repositório de código do Core e olhei. Aí identifiquei. Tem 32 desenvolvedores, que são os desenvolvedores que têm acesso de comite ao Core diretamente. A grande maioria, isso estamos falando ao longo da história, não necessariamente no momento. Ao longo da história, 32 pessoas comitaram diretamente com o Core. A grande maioria das contribuições, a maioria das pessoas que contribuem, elas não têm acesso direto ao repositório. Elas enviam uma sugestão de contribuição que é aprovada ou não. E aí, isso são esses 1.370 pessoas. Então, tem um número bem grande de desenvolvedores ou designers que estão contribuindo com o WordPress por esse segundo caminho, que é enviar uma sugestão, é aprovada ou não. Já já a gente vai dar uma olhada um pouco como é que funciona isso, aonde se faz isso. Olhando para os Core developers, para aqueles 32, 85% deles têm o inglês como primeiro idioma. E mais da metade está nos Estados Unidos. Então, o all over the world é um pouco relativo. Ele está bem localizado num lugar. Se a gente pegar os desenvolvedores que contribuíram pelo Track, que é esse sistema de enviar as contribuições, 70% deles têm o inglês como primeiro idioma e 50%, mais ou menos, reside nos Estados Unidos. Então, acho que tem um desafio para a comunidade do WordPress, que é se espalhar mais pelo mundo. Ter mais gente construindo o WordPress. Voltando para a fala da Erika e da Karen, elas falaram que no Brasil tem um uso muito grande de WordPress. É uma comunidade grande que está usando o WordPress. Acho que a gente precisa se organizar mais para construir o WordPress também. É claro que aqui eu estou falando só do Core. Pugins, temas, tradução, obviamente, tem muita participação brasileira. E aí, quando a gente olha especificamente para os desenvolvedores brasileiros, não tem ninguém nos 32% do Core e 0,83% daquelas contribuições que foram feitas pelo Track são feitas por brasileiros. 0,83%. Sim. São uns oito brasileiros, alguma coisa assim. 0,83%. O número absoluto precisa calcular, porque depois eu posso... Se alguém tiver interesse, depois pode me perguntar fora ou nas perguntas, como eu cheguei nesses números, e aí eu posso contar um pouco mais disso. Vamos lá. Comparando os desenvolvedores com acesso de commit com os desenvolvedores da comunidade, a gente tem 59% dos commits feitos pelos Core Developers e 41% feito pela comunidade. E a grande maioria das contribuições da comunidade são em correções de bug. Que não é... Para mim, esse número não é tão surpreendente. Eu acho razoável a gente pensar que um Core Developer tem muito mais tempo, a tendência é que ele tenha muito mais tempo para dedicar ao WordPress e criar novas funcionalidades. E a comunidade, geralmente, a galera está mais usando, não sei o que lá, sobra um tempinho, acha um problema, corrige um bug. Eu acho isso relativamente... Não sei se natural é a palavra, mas, enfim, era algo que eu esperava encontrar. Mas também vale dizer que eu acho que corrigir bugs, por mais que seja uma coisa menor, tem uma importância muito grande e algumas coisas, às vezes, passam despercebidos por os Core Developers. Eu acho que uma das contribuições que eu fiz para o Core foi... Tinha alguma stringa, não vou lembrar direito, alguma mensagem de erro que dava algum caso bizarro, que acontecia muito pouco no WordPress, que o HTML que era jogado para o browser não tinha um encoding em UTF-8. E, bom, os caras, a grande maioria, são todos ingleses, eles não se importam muito com outros encodings, então eles não viam que os caracteres acentuados ficavam quebrados. Então, quando a mensagem ia para o browser em inglês, estava tudo certo. Agora, num outro idioma, por exemplo, português, apareciam os caracteres zoados. E aí, o patch é, basicamente, botar um meta lá em cima, UTF-8. E é uma coisa simples, pequena, mas que dificilmente alguém que está lá mais naquele dia a dia teria percebido. Beleza. Eu acho que o caso que eu contei tem tudo a ver com isso. As contribuições podem ser bem simples. Um dos exemplos que eu lembrei chama Drew Picture, Drew James, é um dos caras da comunidade do WordPress. durante muito tempo, ele liderou uma força-tarefa, que eu nem sei se está rolando ainda, se já concluíram, no core, para documentar o código. Que é um negócio que é relativamente simples de fazer. É um negócio que você, fazendo, você consegue aprender muito e você não precisa ter um grande conhecimento. Você precisa ir pegar uma função, ler, e escrever uma documentação em cima, falando o que aquela função faz, quais são os parâmetros. Esse tipo de coisa, acho que esse é um bom exemplo de coisa que ajuda para caramba todo mundo que está participando do WordPress. E não precisa ter um puta conhecimento, não precisa investir muito tempo. É basicamente sair navegando pelo código, procurar funções que não estão documentadas, entender o que ela faz, e escrever a documentação. Um outro exemplo, aí eu não sei se vai dar para ler mais ou menos, esse é o primeiro ticket que eu abri no track há uns três anos atrás. E é basicamente para corrigir um notes, uma mensagem do PHP falando, ups, tem alguma coisinha errada. Dá para ler minimamente o que está rolando aí? Dá para ler. O código que eu mudei, laser, isso é laser? Isso é laser? Basicamente é uma linha que mudou, e basicamente eu adicionei um i7. Esse código assumia que é uma variável tal, sempre tinha alguma coisa na primeira posição do array, e isso não era verdade. E aí, às vezes, aparecia um warning. Codando, usando, isso acho que era em algum walker, alguma classe de walker, se não me engano. Isso. Na classe mãe do walker. Eu ia estender essa classe para criar um walker, vi esse notes e falei, opa, tem alguma coisa errada. Fui lá ver o código, ah, entendi o que está errado. E, de fato, o código estava assumindo uma coisa que não era verdadeira. Em alguns casos, essa variável com os argumentos, ela não estava, não era um array, ela não estava acetada, e, às vezes, ela não estava acetada. E aí, eu adicionei esse i7. Cara, é bem trivial, é bem simples. Beleza. Antes de entrar no track, um outro exemplo de contribuição que me ocorre tem a ver com a palestra do Hans, que eu não sei se está por aí ainda. O Hans citou um plugin que alguém até ficou interessado, queria saber mais, que é um plugin para gerar imagens, colocar na tag da imagem os vários tamanhos dela para o navegador poder escolher qual tamanho de imagem ele quer usar para exibir. Eu não tenho certeza se o plugin que ele mostrou é esse ou se é um outro plugin. Mas, basicamente, uma das coisas que foi definido para o ciclo da versão 4.4 é justamente trabalhar num plugin para fazer isso, um feature plugin, que, se ele estiver maduro ao final do ciclo, ele vai ser incorporado ao core. Ou, se não, provavelmente fica para uma outra versão. E aí, quem se interessou por saber mais desse plugin e tiver interesse em contribuir com isso, recentemente, lá no makewordpress.com barra core, colocaram um post falando, ó, para essa versão 4.4, a gente vai estar trabalhando nisso. Quem quiser ajudar, chega junto. O makewordpress.org barra core é o local onde a comunidade costuma publicar posts chamando atenção para grandes coisas. Então, por exemplo, de uns tempos para cá, sempre que começa o desenvolvimento de um novo release, agora a gente está na 4.4, a pessoa responsável pelo release vai fazer um post falando o que a comunidade quer que a gente faça. Contribuições, sugestões da comunidade. E aí, cara, uma lista gigantesca de, ah, esse meu ticket aqui, esse meu ticket aqui, blá, blá. Agora, o Scott Taylor está liderando a próxima versão. O post sobre isso tinha, tipo, uns 300, 400 comentários. É, bastante coisa. E o Bordoni estava até feliz porque uma das coisas que ele fez no dia seguinte já tinha sido aprovada. Está no core, beleza, vamos embora. Mas, enfim, acompanhar o core acho que é um bom caminho para saber como ajudar. Porque também, além dessas coisas de o que a comunidade que a gente faça para esse release, é lá que é publicado o que vai ser feito, o que cada um está trabalhando. E é um bom jeito de acompanhar. Além disso, a gente tem o tracking, que é o sistema utilizado para os bugs e desenvolvimento de novas funcionalidades. O tracking está muito mais vinculado com o código. O make é mais a coisa das discussões, decisões maiores e tudo mais. O tracking é a coisa mais pontual do código. Os tickets são organizados por componentes e foco. O componente é uma coisa mais específica do tipo o importador é um componente, posts é outro componente, o exportador é outro componente e por aí vai. E foco são coisas mais genéricas do tipo CSS, JavaScript e por aí vai. uma coisa interessante, aí vamos lá voltar para o navegador, para uma outra aba e é isso, a gente vai ter que... A internet brincou com a gente, aí vai ter que esperar carregar mais um pouco, mas é o seguinte, tem esses vários componentes, né? Eu acho que um bom caminho para começar a contribuir com o core é pegar uma área que te interessa de um componente e começar a acompanhar esse componente. inclusive, isso é uma coisa que é relativamente recente no track, até pouco tempo atrás não era possível você acompanhar todos os itens de um componente. De uns dois anos para cá, tem tido um esforço grande da comunidade para justamente tentar tornar mais fácil a contribuição de mais gente. Então, adicionou essa possibilidade de você acompanhar tickets específicos de um componente. Se você se interessa por uma área, você consegue receber e-mail de tudo que acontece nos tickets daquela área. Outra coisa que colocaram também recentemente é quando uma pessoa cria um novo ticket e é a primeira vez que ela criou um ticket aparece um bannerzinho lá embaixo falando esse é o primeiro ticket dessa pessoa receba ela bem porque a pessoa está chegando ela está aprendendo então tenha mais cuidado com essa pessoa. E aí eu abri essa página aqui dos componentes pelo seguinte se a gente olhar aqui tem vários componentes e vários deles não tem ninguém mantenedor aqui ó date time não tem ninguém autosave book edit export external libraries import mail permalinks regra de direcionamentos post thumbnails script loader enfim tem uma lista longa de componentes que não tem ninguém mantendo uma pessoa que mantém um componente o que ele faz? Ele está acompanhando os tickets daquele componente está cuidando para que eles tenham feedback ele não necessariamente é o cara que resolve todas as coisas é interessante que ele tenha algum conhecimento na área daquele componente mas ele é muito mais um gestor do que um executor de tarefas ou então o desenvolvedor que tem mais conhecimento daquela área e bom é isso está aqui a comunidade está gritando esses componentes todos aqui não tem ninguém mantendo se alguém se interessar por um desses assuntos super recomendo que comece a acompanhar os tickets do componente no track e com o tempo conhecendo mais sobre o componente eventualmente pode se tornar um mantenedor o que é uma coisa super útil beleza do track eu acho que é isso aqui tem a url para ele depois para quem quiser dar uma olhada no track tem várias tags para organizar o conteúdo e eu separei aqui algumas tags que eu acho que também podem ser úteis para quem está começando a primeira eu acho que é a mais básica é a tag que precisa de testes alguém reportou alguma coisa já houve alguma interação já tem um código ali mas precisa de mais gente testando eventualmente mais gente testando em situações diferentes outro browser ou o que for precisa de mais feedback nessa url que está aí você lista todos os tickets que está falando precisamos de gente para testar por favor testem a segunda a segunda é para quem gosta de testes unitários que aí já é uma tag falando beleza esse patch aqui está ok mas não tem teste testes são importantes cada vez mais o core do wordpress um ticket só é aprovado se ele vem junto com os testes e aí é outro caminho para contribuir é pegar um ticket e escrever os testes para ele a gente vai ver mais para frente mas o wordpress tem duas suites de teste trabalha com php unit para teste unitário no php e o que unit eu acho que é isso que unit para teste unitário no javascript aí depois tem uma outra tag dos tickets que não tem nenhum patch alguém já reportou uma issue mas o código não está ali mais um caminho para contribuir naquela coisa do esforço de como receber novas pessoas tem uma tag que são os good first bugs que é as coisas que são boas para quem está começando é justamente marcado para você quer começar olha por aqui que são coisas mais simples envolve um conhecimento mais específico e não tão geral do wordpress beleza o canal de comunicação principal da comunidade hoje em dia é o slack até um tempo atrás era o irc toda a comunicação em tempo real acontece pelo slack e tem um canal do core e tem vários outros subcanais tem WPKli tem um canal geralmente quando a galera está trabalhando num feature plugin que a ideia é que entre para o core depois de um tempo tem um canal específico para discutir essa funcionalidade e todo mundo que tem uma conta no wordpress.org tem uma conta também no slack pode acessar começar a participar tem uma série de reuniões que acontecem periodicamente no slack é outro jeito de acompanhar e saber o que está acontecendo toda semana tem uma reunião do core e aí dá para saber o que está sendo feito e como você pode ajudar beleza talvez todo mundo saiba mas eu quis colocar aí o repositório de código até hoje em dia tem uma situação diferente o wordpress tem dois repositórios tem um repositório que de alguma maneira é legado é um repositório de código que está só com o que está dentro da pasta src só o código do wordpress e de coisa de dois anos para cá esse developer que foi criado que aí é um repositório que junta o src o código do wordpress os testes arquivos de configuração arquivo do travis e por aí vai então acho que para quem for contribuir e desenvolver com o wordpress é esse repositório recomendado para usar e aí basicamente só quis destacar algumas coisas da estrutura desse repositório o src eu já falei é onde está o código testes é onde estão os testes o grant file JS eu destaquei aí porque cada vez mais o grant tem sido utilizado no desenvolvimento do core tanto para minificar JS CSS e por aí vai mas também tem uma ferramenta que eu acho particularmente interessante para quem for trabalhar com o core que é esse grant patch o que esse cara faz se é uma tarefa do grant você passa um id de uma issue do track para ela e aí ele vai te mostra lá no terminal os patches que existem para aquela issue e aí você escolhe um patch aplica o patch ele já vai baixar o patch do track para você aplicar na sua máquina você consegue testar esse patch mudar ele ou o que for tem o grant test que é para enfim rodar todos os testes tanto PHP unit quanto Q unit e é interessante que uma das minhas contribuições para o WordPress tem a ver com isso tem a ver com rodar os testes talvez alguns já tenham ouvido falar do Nancy que é um dos principais desenvolvedores do WordPress isso a gente está falando há uns 3 anos atrás ou 2 anos atrás não lembro agora direito WorldCamp San Francisco os repositórios de teste e o código do WordPress ainda eram separados não existia ainda esse o develop então pouquíssimas pessoas rodavam os testes porque enfim você estava lá codando você tinha um outro repositório os testes demoram para rodar não sei o que e aí eu sentei junto com o Brian Pitty acho que é o nome dele é um cara que trabalha na Bluehost a gente começou a rodar os testes e corrigir os testes porque tinham vários testes que estavam quebrados porque ninguém olhava para eles depois que juntou os testes no mesmo repositório isso não acontece mais agora é muito difícil entrar em alguma coisa que quebre os testes mas naquela época ainda tinha bastante disso e uma das coisas que a gente encontrou não sei se vai dar para ver aí mas basicamente a modificação que a gente fez era galleries virou gallery do plural para o singular o que aconteceu aí? o Nancy estava trabalhando num grande refactor nesse pedaço de código mudou um monte de coisa mudou o nome da variável em vários lugares mas deixou passar essa linha e ele não rodou os testes então ele não viu que tinha quebrado ainda bem que existiam os testes e aí o teste mostrou que estava quebrado e aí foi super simples de corrigir esse é o tipo de erro que se não tem teste pode dar uma uma bela uma dor de cabeça beleza continuando acho que outra fonte de informação essencial para quem quiser contribuir é esse handbook é justamente o manual do contribuidor a URL está aí no handbook vocês vão encontrar um pouco da filosofia do projeto de como o projeto está organizado eu falei disso muito rapidamente mas do tipo para quem for trabalhar com WordPress é importante saber que uma filosofia central é decisões não opções então a política do projeto é a gente toma decisões em vez de criar opções para o usuário em vez de ter uma interface de admin com muitas opções isso é uma das coisas que tem que nortear as contribuições de quem estiver envolvido com WordPress são sei lá uns 10 itens ou alguma coisa do tipo manter compatibilidade é outra coisa que é importante no handbook tem também informações sobre como criar um patch para quem nunca criou um patch para quem não sabe o que é um patch um patch é basicamente um arquivo de texto que contém informações sobre uma modificação em um ou mais arquivos então quando você vai contribuir com alguma coisa para o WordPress você tem o WordPress rodando na sua máquina você faz umas alterações e você gera um patch esse patch contém o que você alterou e aí é isso que você envia mostrando o que você fez e tem também o estilo de código não adianta nada querer contribuir com o WordPress sem utilizar o estilo de código seja do PHP ou do JTS tem um esforço grande de manter o código padronizado beleza algumas dicas da minha experiência ou de coisas conversando com outras pessoas acho que a primeira coisa é nem tudo que a gente faz é aprovado e isso é normal por diversos motivos porque enfim muitas vezes você quer colocar alguma coisa um exemplo uma outra da outra filosofia do WordPress é design para a maioria muito pela coisa de decisions not options tem essa ideia também de que a gente vai estar desenvolvendo para a maioria mas vão ter várias exceções que não vão estar dentro do WordPress por isso tem uma série de hooks para plugins fazerem o que quiserem estenderem o WordPress e tudo mais então tem uma chance razoável de alguma coisa que você contribuir ou sugerir a contribuição não ser aprovada porque vão considerar que é muito específico ou alguma coisa do tipo até vale comentar que antes de putz tive uma ideia muito boa quero mudar tudo vou fazer um negócio gigante gasto três meses desenvolvendo mando o patch e ele é aprovado reprovado no dia seguinte eu acho que a questão da comunicação é importante então você vai trabalhar numa coisa que é pequena beleza de repente resolve ali já manda você vai trabalhar numa coisa que é grande cria um ticket sugerindo pergunta para as pessoas o que elas acham se alguém já pensou nisso geralmente trabalhar em um novo recurso é uma coisa que é muito difícil de ser feita sozinha ainda mais o WordPress com o tamanho que tem o WordPress então se quiser trabalhar num recurso grande a tendência é junta um time por exemplo antes quando for começar um novo release o ciclo de desenvolvimento de um novo release manda a sugestão vê se tem mais gente interessada cria um feature plugin que é um plugin que é uma tentativa de alguma coisa para ver se dá certo que eventualmente vai ser incorporado no core ao invés de trabalhar sozinho é muito difícil não acho mesmo a galera que está mais envolvida não costuma fazer coisas grandes sozinhas e aí a outra sugestão é trabalhar em mais de um ticket justamente por isso porque algumas coisas demoram algumas coisas não vão ser aprovadas acho que uma maneira de se manter motivado é estar trabalhando em mais de uma coisa uma coisa específica talvez a nossa cultura Brasil que a gente já estava conversando um pouco no almoço e que para mim pega bastante é a questão do inglês eu tenho a sensação de que vem um gringo aqui o cara fala três palavras de português muito mal e a gente fala nossa como você fala português bem e a gente vai tentar falar em inglês o seu amiguinho do lado que também fala português fica tirando sarro de você porque você está com o acento errado porque não sei o que e porra mano a gente não nasceu falando inglês acho que a gente tem que desconstruir essa cultura de falar um inglês perfeito assumir mais que é isso a gente não nasceu falando inglês então é normal que nosso inglês não vai ser perfeito a gente tem enfim tirar essa paranoia de não ter sotaque acho que isso não tem sotaque não faz sentido isso todo mundo tem sotaque até conversando com os gringos eles falam pô a galera sei lá Southern California não lembro enfim alguns a gente não entende o que eles estão falando enfim não fica à vontade você vai conversar com um estrangeiro e tem muito estrangeiro vindo morar no Rio por causa das Olimpíadas muita gente que veio para a Copa você conversa com eles nossa seu inglês é muito bom eles fazem esforço de entender a gente também porque eles sabem que não é o nosso idioma então assim não pode ter medo mesmo e quem quiser praticar lá no próprio Miran no site tem várias comunidades a gente que se encontra para praticar inglês então é é isso assim é quem tem boca vá a Roma acho que é bem por aí eu acho que nada de me zoar de customers tá por favor eu senti atingido mas eu acho que é bem por aí a gente não percebe que isso acaba podando a gente a gente tem muita dificuldade de se expressar em inglês e quando a gente vê um brasileiro falando em inglês a gente fica atiando sarro aí isso só atrapalha beleza um último exemplo para encerrar eu acho isso é isso é a maior contribuição que eu fiz em termos de linhas de código e coisas do gênero é um ticket que não fui eu que abri ele foi aberto há cinco anos atrás e foi fechado há seis meses atrás às vezes as coisas demoram é basicamente isso foi aquele que você falou no do o cristiano está lembrando aqui vou vou te contar a história que acho que ilustra um pouco bem como é que funciona o processo e como tem que ter enfim paciência porque as coisas tem o seu próprio ritmo não é por má vontade nem nada isso é um ticket de um cara que ele abriu há cinco anos atrás que nem eu falei sugerindo um algoritmo melhor para a página que lista os posts hierárquicos no admin post hierárquico hierárquico que eu falo é páginas ou qualquer custom post type que seja hierárquico a maneira como o wordpress guarda essa informação no banco de dados é muito ruim talvez por até razões históricas me parece o wordpress começa com uma plataforma de blog então blog são posts podemos colocar umas páginas ali e aí umas duas ou três páginas tranquilo páginas hierárquicas legal faz sentido e aí o wordpress vai crescendo para ser um CMS hoje em dia ele é um CMS e a estrutura de dados dos posts hierárquicos não acompanhou então basicamente no banco de dados o que você tem você tem o post e você tem qual é o parent dele qual é o pai dele essa informação que você tem quando você quer montar a árvore você tem que pegar todos os posts e aí monta a árvore e aí escolhe um pedaço e é isso que é feito na página que liça os posts no admin pega toda a árvore e recorta um pedaço só que não era só isso no admin antes desse desse ticket não só pegava todos os posts como pegava todas as informações de todos os posts inclusive metadados é admin doordpress oficial caramba e aí é isso que esse cara percebeu uns três anos depois de ele perceber isso eu esbarrei na mesma coisa no Catraca Livre criei um outro ticket que não foi esse ticket e aí alguém falou já tem outro ticket aqui aí fechou o meu me apontou para esse e aí eu comecei a interagir com esse ticket aí já tinha alguma discussão o Nacin já tinha feito uma sugestão de implementação de algoritmo mas não tinha implementado eu peguei e sentei implementei e enviei um patch e aí passou sei lá seis meses um ano talvez sem nenhum retorno inclusive nesse meio tempo no WordCamp Rio de Janeiro ano passado eu falei alguma coisa tipo se alguém tiver esse problema aqui dá uma olhada nesse ticket aqui vamos botar movimento nesse ticket acho que tem um pouco também uma coisa tem uma coisa social nessa história toda acho que o ticket aí de alguma maneira estava parado e acho que é razoável a gente pensar isso porque primeiro que era um ticket que melhorava a performance mas mexia com bastante coisa bastante coisa que não tinha teste então tem uma certa insegurança para mexer nisso e resolvia o problema de relativamente poucas pessoas acho que não é um número tão grande assim de instalações de Wordpress estão trabalhando com milhares de posts hierárquicos não sei e aí isso ficou um tempo passou mais de ano o Mário da Bulgária se não me engano achou esse ticket viu o que eu tinha feito encontrou um problema enviou uma sugestão de melhoria por um acaso sei lá na semana seguinte estávamos os dois no WordCamp San Francisco aí no dia do contribuidor lá a gente sentou junto e escreveu testes para esse cara e foram os piores testes que eu já escrevi na minha vida porque acho que isso vale um comentário também da estrutura do Wordpress o Wordpress ele não foi criado pensando em testes os testes vêm depois da estrutura então aqui a gente basicamente estava escrevendo teste para uma função que jogava HTML na tela e a única coisa que a gente conseguia testar era pegar essa saída de HTML e comparar com HTML o que do ponto de vista de teste unitário é muito estranho mas enfim aí junto com o Mario e com o John Blackburn que estava lá que é um core committer ele acompanhou a gente nesse processo e aí feito os testes um tempinho depois o John aprovou esse ticket e saiu agora na versão 4.3 beleza é isso eu queria falar se vocês tiverem perguntas boa tarde boa noite então a minha pergunta e mais uma uma coisa que eu acho que fica legal de acrescentar em cima de contribuir com o core é que toda versão assim como ele comentou que sai um post sobre o que qual o foco da versão cada uma das versões tem um lead developer e cada um deles tem uma forma de lidar com as coisas e é interessante você ficar de olho em qual é o foco daquele desenvolvedor por exemplo a Ellen ela não é ela não é um back-end developer então ela não vai botar muito código relativo a back-end mais a front-end e por exemplo nessa versão que vai sair agora é um cara muito de back-end então fica como se ele vai botar muito mais melhorias no código do que qualquer outro dos anteriores então assim é legal ver essa diferença que são pessoas por trás de cada uma dessas versões e reparar nessa diferença de uma pessoa para outra como que lida com isso então não era nenhuma pergunta era mais uma acrescentar dessa forma legal quem nunca viu o track eu botei aqui a home do track basicamente isso daqui Oi meu nome é Paolo eu sou programador mas o WordPress caiu na minha vida há 15 dias então desculpe a pergunta nesse trabalho enorme que eu estou imaginando para manter uma evolução do core quanto tempo pega ou é dedicado a uma evolução do database não tenho a menor ideia é isso não tenho a menor ideia eu acho assim razoável a gente imaginar que menos do que deveria pelo menos no caso que eu esbarrei dos post types hierárquicos está aí um exemplo de que a coisa está gritando para ser resolvida eu acho que de alguma maneira também tem que ver tem um equilíbrio dinâmico na comunidade se tivesse bastante gente esbarrando nesse problema talvez esse problema já tivesse sido resolvido talvez seja uma questão também de que não tem tantas pessoas tantas pessoas esbarrando nesse problema talvez seja um caso menor não existe uma separação existe o core não existe uma separação tipo core e database a coisa acaba caindo um pouco lá dentro certamente uma outra coisa que eu lembrei acho que agora que dá um pouco de respaldo essa ideia de talvez esteja se esbarrando esteja se olhando menos para a database do que deveria vocês chegaram a ver um bug que foi corrigido recentemente enfim na versão 4.2 eu acho foi introduzido o emoji certo? todo mundo viu isso? vocês sabem porque o emoji foi introduzido? não por causa de um bug é uma falha de segurança tipo bizarra super antiga na real o emoji foi introduzido só como uma desculpa esfarrapada para ninguém perceber que o código que eles estavam falando que era relacionado com o emoji na verdade estava corrigindo uma puta falha de segurança e tinha tudo a ver com o banco de dados e tinha tudo a ver com quando o WordPress foi criado não se criou usando o modo estrito do MySQL que aí no modo estrito do MySQL se você passa uma carry que ele acha mais ou menos estranha ele rejeita aquilo quando não está no modo estrito ele trunca a string e segue a vida e tinha maneiras de explorar essa questão que estavam no WordPress há 300 mil anos desde sempre como o modo estrito não foi habilitado no começo não sei direito os detalhes porque habilitar agora vai quebrar um monte de coisa inclusive ah sim sei coisas do tipo WordPress quando você cria um rascunho ele põe a data do post 000000 no modo estrito o MySQL não aceita isso não no modo estrito ele aceita então habilitar isso quebraria uma porrada de coisa e eles fizeram uma série de correções para esse problema e contornando o problema porque a solução de uma instância seria habilitar o modo estrito e falaram isso aqui é código do emoji mas para suportar o o o o o o o esqueci o que que é o com 4 bytes que tem o emoji dentro e enfim é isso precisamos de mais ajuda com um banco de dados é boa noite é só uma comentária e uma dica é a dica seguinte quer melhorar o seu inglês tem um site chamado do ringle que você ele vai fazer uma série de testes e ele testa a sua capacidade de inglês e te dar aulas de inglês. Pronunciar uma frase, escrever uma frase. E é muito útil. Me serviu muito. E um comentário seguinte. Na parte de inglês, cara, seja cara de pau. Teve dois gringos que foram no evento do RioJS. Cara, meu inglês é péssimo. Tipo assim, nível leitura escrita. Falaram muito mal. Falaram mais erradas. Mas tive a cara de pau de conversar com um gringo que nem conhece índio. Mas funcionou. Meurou um pouco o meu nível, o meu entendimento. Mas, cara, é assim que começa. Sem medo mesmo. É isso aí. E uma coisa, até quando a gente estava falando dessa história do idioma, que eu esqueci de comentar, que agora você falou, me lembrei. Muitas vezes, interagindo com outras pessoas na comunidade do Wordpress, você está interagindo com o russo e o inglês dele é pior que o seu. Isso acontece com uma frequência bem razoável. E é isso. Normal. Estamos tentando, todo mundo está se esforçando para comunicar, para construir um Wordpress melhor. Acho que esse é o objetivo último. Primo, eu tenho uma pergunta relativa àquele seu primeiro ticket, que você falou que a sua contribuição foi extremamente pequena, mas como se tratava do UTF, quanto impactou, já que eles abriram mão de darem atenção para essa função, porque era língua nativa ou inglês, mas só influenciava em idiomas que têm palavras acentuadas, quanto impactou essa sua solução, que, por mais simples que seja, quanto beneficiou? Quantas pessoas? Quantas pessoas beneficiou? Todo mundo que não fala inglês. Não, eu estou fazendo essa pergunta aqui, é uma pergunta pequena, óbvia, mas que mostra que uma contribuição tão simples que ele mesmo, no começo da palestra, ele estava falando, não, é uma pequena contribuição e tal, mas é uma contribuição que atinge muitas pessoas. Então, de novo, falando do legado, quanto mais pessoas se envolverem com a comunidade WordPress, melhor fica o WordPress e, obviamente, o benefício vai para todos. Só complementar até mesmo para quem tem, às vezes, às vezes a galera no começo tem um pouco de medo de colaborar direto com o core do WordPress. Às vezes você pode começar a colaborar com o plugin menor que você já entende como ele funciona, que você usa no dia a dia. Às vezes uma contribuição boba você também faz alterações que você acaba ajudando milhões de pessoas. Há uns três anos atrás, eu lembro, três não, uns dois anos e meio atrás, quando eu trabalhava com o Bordone, na época a gente encontrou um bug no WordPress SEO, que era um plugin que todo mundo faz SEO, utiliza e acaba utilizando. Durante o projeto a gente achou um bugzinho bem bobo, durante o projeto, que a gente conversando em dez minutos mandou um patch e resolveu um, mandou o patch para o Yost, mandou lá no GitHub, um monte de gente comentou falando que estava tendo a mesma dificuldade. E foi coisa de caramba Bordone, ele é bem mais técnico do que eu por estar acostumado a colaborar com o CO, eu fui conversar com ele, falei, cara, tem um erro aqui. Se a gente fizer isso, resolve? Acho que resolve. Fez em cinco minutos e resolveu para o mundo inteiro. Então, às vezes, pequenos detalhes em locais um pouco menores também vão te dar esse incentivo para caramba. Eu entendo, eu consigo fazer também, eu consigo encontrar esse tipo de coisa. Deixa eu ver como é que são os testes unitários. Aí você começa a aprender cada vez mais. Uma última coisa também disso, um outro caminho para o Inducor, acho que tem uma barreira de entrada menor, é o próprio WP-Cli. Para quem gostar de terminal, eu estou super disponível para ajudar, mostrar, eu me empolgo muito com o projeto. Eu acho que é um projeto muito legal para quem está começando, porque é um projeto muito bem estruturado desde o começo. então, tem testes e como os testes foram feitos desde o começo, é muito mais fácil escrever testes para o projeto, por mais que não sejam testes unitários, é teste funcional com o B-Hat, mas o B-Hat acho uma ferramenta bem interessante. Enfim, se alguém se empolgar com o WP-Cli também, pode me procurar, vai ser um prazer mostrar como é que funcionam as coisas no terminal e no WordPress.